Uma família inteira veio ao Rio de Janeiro para viver a experiência de uma Olimpíada em casa. A gente está sentindo muito orgulho do país, da organização, do Rio de Janeiro, família, a união da família. A gente percebeu muita família aqui, muita tranquilidade e o Rio de Janeiro está de parabéns. E veio gente de todas as partes do país. Achei que foi um sucesso, foi muito bom, não sou daqui, sou de Vitória e estou adorando a experiência de estar no Rio. E do mundo também, esse espanhol gostou do que viu. Eu gostei muito, eu assisti natação, esgrima, futebol feminino, foi muito bom. Foram pouco mais de 15 dias em que o mundo viu e ouviu falar do Brasil. Agora um novo ciclo começa, um legado para o esporte brasileiro, para o país e para a cidade do Rio de Janeiro. É, foi sucesso fora das arenas e dentro delas também. O Brasil terminou a Olimpíada em 13º lugar no quadro de medalhas. Foram 19 no total, 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Em Londres, terminamos em 22º, com 3 de ouro, 5 de prata e 9 de bronze. Para o ministro do esporte, o resultado reflete o maior incentivo do governo federal aos atletas. Trabalho que vai ser mantido. Nós vamos agora reavaliar modalidade a modalidade, atleta a atleta, avaliar as categorias de base e preparar o próximo ciclo. Mas o fundamental é que nós manteremos o programa e o apoio aos atletas. O ministro disse ainda que nos últimos anos o governo federal investiu 4 bilhões de reais para a infraestrutura dos jogos e obras de mobilidade, além da preparação dos atletas. Puderam assistir nos Jogos Olímpicos, jogos feitos com absoluta eficiência, onde tudo ocorreu dentro do previsto e com muito sucesso. O jornalista americano também foi só elogios. Disse que ficou com medo por causa do vírus Zika, além do risco de terrorismo. Mas se surpreendeu com o Brasil e o povo brasileiro. Não há problema de terrorismo e ninguém fala sobre Zika. O Brasil é um problema de terrorismo.